Você vai ver nesta edição em Patinga, no Vale do Aço, Polícia Civil abre inquérito para investigar as causas do vazamento na Uzi Minas. Quinze trabalhadores inalaram o gás. No Vale do Jequitionha, homem de 23 anos é encontrado sem vida em comunidade rural de Itamarandiba. O trecho da BR-418, onde ocorreu erosão, é liberado em meia pista para caminhões e ônibus. Situação preocupante no Estado sobre a vacinação de pessoas adultas. Muitas estão com o cartão de vacina desatualizado. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br.